Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank Mega Limite, mais limite geral, aprovando explodindo a galera aí com mais limites e eu vou deixar dicas para vocês aumentarem os seus limites também é sobre esse assunto que iremos esperar aqui no canal hoje Já pensou você acordar o seu aplicativo e BUM! Uma explosão de limites do C6 Bank na sua conta digital, no seu cartão de crédito? Pois é, aconteceu isso durante toda essa semana aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda Deixa eu mostrar para vocês os limites que foram aprovados aqui no canal para os membros inscritos do nosso canal Veja, o meu chegou a R$ 99.000,00 de limite no meu cartão de crédito pré-aprovado e aí eu fui lá e limites configurados com sucesso então o meu cartão ficou agora com R$ 99.000,00, tá certo? Esse membro do nosso canal, eu vou preservar o nome deles foi para R$ 19.700,00, né? O novo limite de um outro membro do canal, R$ 36.000,00 Outro membro aqui também, que teve o limite aí de R$ 99.000,00 igual o meu, também teve Outro membro aqui, R$ 30.000,00 de limite Mais um membro, R$ 14.500,00, hein? Outro membro, R$ 49.000,00 Outro membro, esse foi o menorzinho de todos, hein? R$ 3.100,00 Esse outro membro teve R$ 26.000,00 de limite pré-aprovado, hein? Esse daqui, vocês já sabem quem é, né? R$ 45.000,00 só pode ser ele Cleber de Campinas R$ 45.000,00 disponível no seu cartão Este outro membro, R$ 78.000,00, hein? Que top, hein? Este outro membro aqui teve um limite para R$ 45.000,00 também disponível, hein? Esse outro membro, R$ 46.000,00 Disponível aqui no C6 Bank Portanto, vocês estão vendo aí a quantidade Eu quis fazer questão Eu fiz questão de mostrar Essa quantidade de pessoas Para vocês verem A quantidade de membros inscritos Que tiveram alteração de limite para Mais Limite, podemos dizer, elástico, né? Elasticou mesmo, né? O meu saiu dos R$ 62.000,00 para R$ 99.000,00 O Cleber de Campinas Mais que dobrou De R$ 20.000,00 para R$ 45.000,00 Então, realmente O C6 Bank Vem trabalhando Durante essa semana Que eu havia falado para vocês Que aconteceria Uma mega explosão De aumento de limite Para a galera do canal Agora, eu quero dar a dica Para vocês Referente ao C6 Bank Para que você também consiga Aumentar os seus limites Dica número 1 É você criar o relacionamento Com o C6 Bank Crie relacionamento Movimente a sua conta Use o cartão de débito Tanto para o estándar Quanto para o cartão black Se você é um cliente Do C6 Bank E tem aquele cartãozinho Standard Sem anuidade Você sabia Que o cartão de débito Do C6 Bank Pontua também Junto ao programa Atomos? Pois é O cartão do C6 Bank Toda compra que você faz Você ganha 0,03 De pontos Para levar ao programa Atomos Que nunca expiram Já o cartão de crédito Standard Que não tem anuidade 0,5 Para compras E também os pontos Nunca expiram E já o C6 Black A cada compra que você faz No crédito Você pontua 2,5 A cada dólar gasto E os pontos Também nunca expiram Se você for usuário De tag de pedágios O C6 Bank Tem uma tag Também é um produto Que você contrata De graça Coloca no para-brisa Do seu carro E passa pelos pedágios Sem pagar mensalidade Acaba sendo um produto Porque você vai usar A conta corrente O débito E assim você estaria Movimentando A conta do C6 Bank Se você é comprador Usa o cartão Fora do Brasil O cartão global Euro Ou conta global Dólar Também é um produto Do C6 Bank Onde você compra Câmbio Usa o cartão E paga as menores taxas Usando o cartão Do C6 Bank Usar o aplicativo Do C6 Bank A conta digital Transferências instantâneas Fazer Pix Também é movimentação Usar o débito automático Cadastrar os cartões De crédito Em débito automático Se você usa Você é usuário Da TIM E tem o serviço Do TIM Black Também cadastrando A sua conta Em débito automático Além de ganhar Benefícios TIM Você também Contrata produtos Do C6 Bank Fazer investimentos Na plataforma De investimentos Do C6 Bank Também é mais uma opção De criar relacionamento Previdências Renda fixa Variáveis Então dependendo Do seu tipo de perfil Que é investidor Você estaria movimentando A conta do C6 Bank Através de investimentos Que também considera-se Produto Contratar cartões adicionais Tanto para o Standard Quanto para o Black Você estaria contratando Produtos do banco No caso Cartão de crédito Estaria te ajudando também Junto a criar O relacionamento O vínculo Vinculado Com o C6 Bank Você sabia Que se cadastrar O cartão de débito Nas carteiras digitais Nos aplicativos Como por exemplo Uber Uber Eats iFood Rappi E paga com o cartão De débito Do C6 Bank Pois é Você pode fazer isso É movimentação também Junto ao aplicativo Tem o programa Atomos E tem lá O C6 Store Comprando junto Ao shopping Do C6 Bank O C6 Store Você ganharia Cashback Com os produtos Que você está comprando E além disso Pagando o cartão Do C6 Bank Você estaria ganhando Logicamente Pontos no C6 Bank Atomos Com o seu cartão Black Ou com o seu cartão Standard Do C6 Bank Quanto mais você usa O cartão de crédito Do C6 Bank E usa a conta digital Do C6 Bank Você cria um lastro De movimentação Ou seja O banco vai reconhecer você Como um perfil De cliente Que usa a conta Com fervor E aí teria Grandes chances De ter maiores limites Junto ao C6 Bank Quanto mais você Focar no cartão De débito Do C6 Bank Você está mostrando Para o banco Que você é um cliente Assíduo Do C6 Bank Na qual Estaria aí Apto a ter limites O banco fará análise E se for possível Você terá maiores limites Junto à conta digital Do C6 Bank Quem disse isso? O próprio C6 Bank Veja E eu convido vocês A assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar Daquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho Do nosso canal Cartões de crédito Alta Renda Temos as versões Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo Leva você Para o grupo do WhatsApp Onde você pode Falar comigo Tirar dúvidas Informações No nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros Têm e-mail exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva Somente para membros Além de notícias Informações Importantes Que só os membros Têm também Pode aumentar o seu limite Usar o cartão no débito Aumenta as suas chances De conseguir mais limite Importante Você não precisa pedir Uma análise de crédito A gente faz Reanálise Constante Para oferecer o melhor Para o seu perfil Gente Você seguindo essas dicas Criando um relacionamento Com o C6 Bank Usando a conta A seu favor Você terá Grandes chances De ter Aumento de limite Como eu tive Como os membros Do canal Tiveram Como os inscritos Do canal Tiveram Na live de hoje Dia 19 de setembro Que é um domingo Eu irei fazer um vídeo Sobre este tema Do C6 Bank Vocês poderão ver Que milhares de pessoas Irão fazer o comentário Sobre isso O pessoal vai comentar Sobre tudo isso Que eu estou falando Do C6 Bank Pessoal Fica então aí Para vocês As dicas De como aumentar O seu limite Do C6 Bank E acompanhar aqui O canal As dicas Que eu posto Diariamente Para vocês Eu espero Que vocês Tenham gostado Desses megas limites Que o C6 Bank Deu para a galera Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para os abraços Então Kelly Félix Um grande abraço Renata Dias Um grande abraço Edson Moura Um grande abraço Genilson Brandão Um grande abraço Para você também Adelino Fernandes Osasco Um grande abraço Meu amigo Victoria Santos Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Fiquem com Deus